E aí Por isso eu estou amassadinho, 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 amassadinho Estou amassadinho Já viram a música do Estou amassadinho? Ó, teve alguém que tinha me mandado Uma mensagem lá no No Youtube Que a pessoa estava com saudade de eu cantar A Carolina, né? E outras músicas Então vamos lá Vamos puxar aí a Carolina É... Pronto, eu estou enferrujado aqui Na cantoria da Carolina, pra ser sincero Caramba, peraí, peraí, peraí Esse cara está aprontando aqui, velho Peraí, Carolina Calma, Carolina Peraí, peraí Pera, Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Cavalo B5 Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo fedor que ela tem, Carolina Ai, ui Ai, Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente, quem nunca dançou, Carolina Hoje Quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo estava lá Carolina Ai, ui Carolina Opa Opa Peraí, Carolina 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 Zé Carolina Não era pra isso ter caído Não era pra isso ter caído, Carolina O meu nome é Gabriela Gabriela E meus camarada Entreguei meus peões Que estava mais Tetererere Babanela Quando eu vim para esse mundo Eu entregava tudo Esse cara é churumela Churumela E meus camarada Que é da mãe Tático Esse cara é Esse cara é do time dos Fulerianos Conhece? Calma Calma, mestre Calma, mestre Vou jogar rápido Calma Respira Ele é do time dos Fulerianos Fuleriano Futebol Sexta-feira Nos cinemas Vou jogar rápido O negócio aqui é velocidade Não tem Não tem que preocupar com qualidade É velocidade Não tem o Murilo Coach? Eu sou Molina Coach Xadrez E eu falo Murilo Coach ensina a galera A ficar milionária Bilionária, né? Eu ensino aqui o pessoal A Dá seta Nem sempre dá seta, né? Diga de passagem Murilo Coach ensinando a galera A ficar bilionária É Já viram as dicas do Murilo Coach? São dicas incríveis É Cavalo Toma Pa Pompim Pa Tchuk 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 Cavalo Toma 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 Tad e sete Toma 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 E seis Toma Toma Pera aí, gastei muito tempo aqui. E o pilantra vai me enrolar. O meu nome é Babanella. Babanella, iê, meus camaradas. Tá bom, não fui enrolada. Ah, então você é fuleiro, né, cidadão? Fuleiro, quis me dar seta, né? Guanansong. Mestre feed de quanto de rede? Mas agora, deixa eu conferir uma coisa aqui. Tinha um Breganite ali, que eu acho que o cara deixou escapar, né? Porque esse final aqui, não é claro. Por exemplo, ele joga esse. Cara, sabe? Perdido aqui. Perdido aqui. Eu acho que eu tô perdido aqui. Só que o que eu fiz foi furado. Eita, lasqueira. Os caras só jogam muamba, né, velho? Esse xadrez online Tá todo muamba É só muambice que tem nesse xadrez online Por isso uma força Me leva a rocar Por isso uma força Eu vou me enrolar Vou fazer um plano Todo samambaia Espero... Cavalo B6! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Que coisa horrorosa! Cavalo B6! Holy Smokes! Meu Deus! Cavalo nunca vem pra B6 nessas posições A não ser que o cara tenha uma ideia cheater Aí tudo bem Que coisa horrorosa, meu Deus do céu Não, é tipo assim Não que minha poção esteja maravilhosa também, mas Rapaz do céu Rapaz Olha o cara O cara ficou veloz Cês tão vendo? Ih, o cara tem foto de anime Eu não me dei conta Cês sabem o que significa isso, né? Cês sabem, né? Ai, lasqueira Como que eu não vi essa? Meu Deus do céu Foto de anime Meu Deus Será que eu abandono agora ou daqui a pouco, hein? Por conta dessa fotinha de anime Eu acho que eu vou continuar um pouco mais Mas eu acho que... Olha aí Que lance de efeito, rapaz Do... Fotinha de anime Olha aqui Meu Deus, que lance bonito Não Esse cara aí tá... Tá caprichado na belezura Minha dúvida é Será que eu abandono agora ou daqui a pouco, hein? Será? Tô pensando, eu acho Em abandonar agora Já de uma vez, né? O cara tem fotinha de anime, malu Cês têm noção do que que é isso? Olha aí Começou os lances de efeito Trocar, trocar Botar um cavalinho aqui Lançar um pinhãozinho Bonito Foto de anime É GG, velho GG Não dá nem pra jogar Foto de anime é derrota Forçada Vocês não têm ideia Mas é Por isso uma força Me leva a rocar Não dá pra jogar Com esses caras aí É tudo cheater Bando de pilantra Por que o cara não jogou esse e esse aqui? Alguém me explica Por que que eu fico jogando com esses caras Olha aí Meu guri Olha aí Meu guri Olha aí Ai, olha aí Meu guri Olha aí Tô sendo enrolado Vamos concentrar Joga rápido Momolhas Vamos jogar rápido Agora o que importa é velocidade O que importa é velocidade Peraí Como que é isso aqui? O cara Rapaz Virou lenda aqui Sempre tem os caras lenda, né, velho Os legendários Hum Demole Ai, me deu cheque Pilanta Putz Faltou um lance Vocês viram? Rapaz Esse cara aí Mano É o segundo cara hoje Que E cheira mal E cheira mal